Homem apaixonado 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 É ele aqui, meu amigo Felipe, que prazer, Felipe, prazer. E já em dissolução, pés com o Cabral Marcos. Meu Deus, aqui eu volto é dentro. Quem não vai entrar, que é nas duas pés e sai correndo. Vai sair lá com a doz. E Maria, o que eu quero é voltar com o Ceará com o Felipe da Rio. Tá bom, não tá, Felipe? Eu sou vinte da rádio, quer voltar com o Ceará. Eu sou vinte da rádio, quer voltar com o Ceará. Sucesso da sua vida, foi, tá show. E a nossa vida, foi, 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 foi. Então, estamos voltando com o Ceará. Ei, rapaz, não tá, tem que voltar com o Ceará, vai ser você, não tá? Eu vou voltar com o Ceará, mas tem você, não vou voltar. Quero voltar com o Ceará, mas tem você. Ah, e mais um pouquinho, viu? Que a foda que é ir pro Ceará, só tem. Ei, ei, eu tenho que voltar com o Ceará. É. No caso de você, meu amor, não dá. Não dá, não dá. Quero voltar com o Ceará, mas tem você. Não dá, não dá, não dá. Eu tô doente, venha me curar. Venha me abraçar, meu amor, venha me beijar. Tem que estará para voltar com o Ceará, mas tem você. Não dá, não dá, não dá. É. Eu vou voltar com o Ceará, mas tem você. Não dá, não dá, não dá. Eu tenho que ficar corvinho, e cobeçada, de pá, beijar, beijar. E por rosa, a noite inteira sem parar. Você é meu remédio, venha me tirar do tempo, mentira da solidão. Fazer dele meu coração. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas sem você não dá, não dá, quero voltar pro Ceará. Mas sem você não dá, não dá, não dá. Quero voltar pro Ceará, mas sem você não dá, não dá, não dá. Oi, oi, oi! Não dá! Quer te botar no céu? Vai ser você, não dá! Oi, oi! Ô, saudade, tem uma máscara! Eita, mole! Oi, oi! Acaba não, mamãe!